Você sabe como funciona o futebol de 5? Conheça agora as regras e as táticas dessa modalidade exclusiva para deficientes visuais. E você? Ah, espertinho. Vamos ganhar hoje, hein, galera? Tá valendo o jogo dessa prazer. Eu, eu, eu! Quem pode jogar futebol de 5? Primeiro atrapa da linha tem que ser cego. Rebeio, cego total. O goleiro Xerga, o goleiro é o Ribeiro. Outro lado, outro lado. Boa, Danilo é o Ribeiro. Outro lado. Tá na lateral direita. Chega, chega, chega. Eu, eu, eu! Só que tem uma área do goleiro. A área do goleiro do Xerga é pequena. São 2x5, então ele fica praticamente dentro do gol. E as regras são do futsal convencional. As dimensões de aquário são 40x20. Tem os alas, defensivo, ofensivo. Tem o pivô, tem o fixo. As substituições são o volante, igual ao futsal convencional também. Pode substituir na hora que quiser o treinador, quantas vezes quiser o atleta. Outra coisa muito importante é a palavra do voe. Quem vai marcar tem que falar a palavra voe. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Vai saindo, vai falando. Estou no gol aqui, a trave, 10 metros pra frente. A defesa tem uma, eles botam uma linha lá. Então o goleiro só pode falar até ali. E o chamador também só pode falar até ali. O chamador orienta o ataque e o goleiro orienta a defesa. Esquerda é sua, Marquinhos. Direita é sua, Marquinhos. Direita é sua, Marquinhos. Melho, Melho. Boa, Marquinhos. Vai baixar o tempo. Isso não quer dizer se esses caras não falarem, o goleiro, o chamador, eles não jogam. Eles jogam. Só que o goleiro facilita. Ele tá vendo o arremesso com o goleiro do outro lado. Então já orienta. Esquerda, esquerda, para o atleta se posicionar mais rápido e chegar na bola. Traga o caminhão. Traga o caminhão. Calma, Guilherme. A mesma coisa é o chamador. Ele orienta. Um ataque vem e ele avisa. Só tem um marcador. Tem dois marcadores. Então isso facilita colar o atalho. Não, força. Força. Calma, tá ali, tá ali. Fala. Do lado, do lado. Calma, Ricardo. Calma, mano. Tá fechado. É você, mano. Calma, mano. É do lado. É do lado. Só tem um aberto. Só tem um aberto. Só tem um aberto. A sua esquerda. Boa. A seleção da gente sempre é um time a ser batido. A gente tá acertando sem perder para ninguém. Mas eu já participei, como já falei aqui, dez anos. Nunca vi um campeonato fácil. Mas a gente sabe que todo mundo hoje trabalha para ganhar do Brasil. E esperamos que no CERNESS Mundial a gente consiga trazer esse campeonato para a gente. Tchau. Tchau.